O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto Um dá cem Outro sessenta E outro trinta Palavra da salvação Senhor, só tu tens Palavra de vida eterna Estamos dando continuidade à parábola às parábolas que Jesus nos conta através desse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus para que nós possamos compreender que é pela força da palavra de Deus que nós seremos salvos. Bem, a parábola já foi explicada Penso que não há necessidade de ficar multiplicando coisas em cima do que Jesus já disse É só ler e guardar no coração e procurar praticar o que ele está dizendo Porque quando se fala de palavra no Evangelho na palavra de Deus nós temos que entender que é Deus nos falando Nós vimos na primeira leitura justamente isso Deus agora colocando as coisas no seu devido lugar Todo aquele povo que saiu do Egito que na verdade já não foi nem aquele povo depois ali de 40 poucos anos Jesus ou Deus ali no deserto fazendo com que eles pudessem mudar toda aquela compreensão que eles tinham dos deuses do Egito e se voltar para o verdadeiro Deus agora Deus coloca para eles a palavra através dos mandamentos se vocês quiserem se salvar vocês vão se salvar através desses mandamentos aí Deus vai colocando o primeiro o segundo vai dizendo como é que cada um deve viver e como cada um deve agir só que a coisa ela não é tão fácil assim porque dentro desse mistério que nós não entendemos que se chama o mistério da iniquidade ou seja Deus permite que Satanás ele também haja por quanto tempo até o dia que Jesus voltar vai ser assim então nós temos Deus que fala Satanás também que fala lá no paraíso ele conseguiu seduzir Adão e Eva pela palavra pela palavra que saiu da boca dele coma do fruto dessa árvore que você vai ver você vai ser igual a Deus a força daquela palavra demoníaca fez com que Eva enchesse o coração e abrisse os olhos e acabou percebendo que aquela árvore que aquele fruto realmente era o que ela imaginava e foi lá e comeu ele veio e falou mas Deus também nos fala e nós precisamos estar atentos ao que Deus nos fala e aonde é que nós vamos primeiramente ouvir Deus nos falando através da sua palavra através da Sagrada Escritura quem não dedicar o tempo necessário que for para ler a Sagrada Escritura Satanás vai falar só que Satanás não fala pela Sagrada Escritura ele fala pelo nosso ouvido ele vai falando pela sensibilidade por aquilo que ele percebe pelas nossas movimentações ele vai nos indicando ele vai nos mostrando ele vai nos enganando como ele enganou Adão e Eva ele vai mostrando o fruto ele vai mostrando isso ele vai mostrando aquilo ele vai dizendo olha faça isso faça aquilo mas se nós não gastamos tempo meditando a palavra de Deus a palavra de Satanás vai entrar e nós vamos tê-la como verdade porque nós não temos nós só temos uma opção ou nós ouvimos nós temos duas opções melhor dizendo ou nós ouvimos a Deus ou nós vamos ouvir a Satanás e para que nós possamos nos contrapor ao que Satanás nos diz só lendo e meditando a sua palavra que na verdade é aquilo que eu eu venho falando para vocês todos os dias é ler a palavra de Deus é ler a vida dos santos é ler os documentos da igreja é isso que vai nos levar na contraposição daquilo que Satanás vai nos colocar porque se nós não nos dedicarmos eu repito Satanás vai nos enganar você vê que aqui na parábola a primeira coisa que Jesus fala é de suma importância ele diz assim ouvi a palavra a parábola do semeador todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende uma vez que não se compreende vem o maligno e rouba está vendo o que foi semeado em seu coração Deus fala eu não compreendo Satanás vem e deturpa aí ele rouba então o que eu não compreendo o que é que eu tenho que fazer eu tenho que buscar pedir a Deus a iluminação do espírito que faça com que eu compreenda olha eu vou dizer uma coisa quando a palavra de Deus ela cai no nosso coração não tem como nós ficarmos em dúvida não tem como mas eu repito isso é fruto de meditação de parar tem que ter tempo eu vou fazer a comparação do estudante aquele rapaz que vai para uma universidade ou aquela moça ele agora ele tem que se dedicar exclusivamente ao estudo e quando eles se dedicam ao estudo o que é que ele vai fazer são horas e mais horas lendo aqueles teóricos lendo esse ou aquele ele ele pega um livro compara com o outro não dá para ele fazer uma faculdade assim de qualquer jeito pega um livrinho aqui dá uma lida aqui pega outro dá lá depois faz qualquer coisa às vezes em busca somente de tirar nota porque a questão não é tirar nota é compreender tem pessoas que tiram nota ruim mas compreende muito mais do que aqueles que tiram nota lá em cima porque tem gente que tira nota com grupinhos entra no grupo e ali através do grupo sai uma nota geral e ele entra no meio e sai com mas não entendeu nada não se dedicou não leu não parou assim deve ser com a palavra de Deus se uma pessoa para estudar para ela receber esse diploma para receber aquilo ou aquilo ele tem que gastar horas e horas e mais horas como é que quando se diz da questão da palavra de Deus eu não tenho tempo para fazer isso porque eu tenho eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo tem que gastar tempo agora cada um não veja o seu tempo o tempo de um solteiro pode ser maior do que o tempo de um casado ainda mais quando se tem filhos é mais difícil para o casal gastar tempo porque a criança tem que olhar a criança tem que dar de mamar tem que fazer a comida tem que trabalhar tem que fazer então cada um dentro do seu tempo vai procurar o seu tempo agora quanto mais eu me dedico ao estudo e aqui eu não estou falando de de um estudo da palavra para se ter um conhecimento para depois dizer que eu sou o cara é a busca da palavra que me salva eu estou atrás da palavra de Deus eu estou me dedicando ao estudo a leitura a meditação e tudo mais porque eu quero que Deus me fale para me salvar porque eu não posso me perder palavra da salvação glória a vós Senhor porque se é palavra de salvação então glória a vós Senhor Senhor só tu tens palavra de vida eterna eu aconselho vocês hoje peguem o salmo 118 ou 119 ele tem 176 versículos se você pegar esse salmo para ler vai gastar mais ou menos uma meia hora ou mais lento porque ele é grande mas é uma exaltação a palavra de Deus por exemplo já no início ele diz bem assim como é que um jovem vai ter vida pura como é que um jovem vai ter uma vida santa meditando a sua palavra lá as tantas ele fala diante das perseguições como eu vou me livrar como é que eu vou ter força nas perseguições lendo meditando contemplando a sua palavra como é que eu vou fugir das tentações que me rodeiam dia após dia momento a momento ouvindo e meditando contemplando a sua palavra sempre vem assim olha a sua palavra a sua palavra a sua palavra se não for assim dificilmente nós poderemos entender hoje existe uma vantagem aquelas pessoas que não sabem ler hoje tem os audiobooks aí aquela senhora ou aquele senhor pede lá para o filho meu filho pega aí o evangelho de São Mateus coloca aí para eu ficar ouvindo enquanto o trabalho vai sendo feito da casa coloca ali numa altura que dê para ouvir bem senão coloca o fone no ouvido para não incomodar aqueles que não gostam porque tem que se não gostam coloca o o o fone no ouvido e ali vai trabalhando fazendo as suas coisas e vai a palavra de Deus vai sendo guardada vai entrando pela mente pelo ouvido vai para a mente vai para o coração e guarda no coração no momento devido a essa palavra de Deus ela vai fazer efeito ela vai ser lembrada diante das situações que nós vamos vivendo no dia a dia ela vai sendo guardada e nós vamos percebendo epa aqui vem o discernimento para entender olha não é bem isso isso não caiu muito bem no meu coração aí imediatamente por não ter caído bem no coração a palavra de Deus já vem e diz não é isso aqui mas me desculpe se nós não gastarmos o tempo nós não vamos entender nós vamos nos confundir e olha que confusão hoje está na igreja meu Deus do céu que confusão um fala uma coisa outro já fala outra um padre diz isso outro padre diz aquilo esse bispo fala aquilo e o bispo o outro bispo já fala outra coisa diferente antigamente existia uma unidade na igreja o que um falava todos falavam igualmente para se entender melhor esse evangelho para você ver a unidade que existe dentro da igreja esse evangelho de hoje de Mateus 13 de 18 23 para ver unidade na igreja ele está sendo lido em todas as igrejas católicas do mundo todo ele está sendo lido em qualquer lugar onde você for hoje participar de uma missa é essa palavra que Deus está falando para a sua igreja agora o problema são as interpretações que vão sendo feitas e aí causa uma confusão que mundo confuso que nós estamos é tanto vídeo é tanto doutor da igreja é tanta sabedoria é tanta gente que sabe é tanta gente que diz isso é tanta gente que diz aquilo que o povo está na maior confusão por culpa nossa por culpa daqueles que deveriam ensinar por culpa daquele que deveria pegar a essência e aquilo que une mas não as interpretações são erradas aí entra a confusão a maior mais confusão ainda meu Deus quem vai se salvar desse jeito se aqueles que devem ensinar estão ensinando errado aí volta aquilo que eu estou dizendo para vocês todo dia vai consultar o catecismo da igreja vai ver o que foi que São João Crisóstomo falou o que Santo Agostinho disse o que foi que Santo Tomás de Aquino disse mas padre como é que eu vou fazer pesquisa senta lê estuda ontem uma pessoa chegou disse assim para mim estava se questionando a respeito dos 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 mandamentos guardar domingos e festa eu posso tirar uma foto fazer foto de um batizado eu não estaria trabalhando e ganhando aí aquela o que é que o senhor me diz a respeito disso aí como as pessoas hoje querem tudo na mão né e tem hora que não dá para ser na mão eu disse vai lá no catecismo da igreja pegue o terceiro mandamento aí eu disse leia bem devagar de forma que você entenda o que você está lendo e se você tiver dúvida do que você leu você depois me retorna aí passado um tempo obrigado padre agora eu entendi aí deu uma risadinha lá aí eu dei os complementos se peca no terceiro mandamento nos domingos quando a pessoa trabalha por ganância quando a pessoa trabalha sem necessidade porque o que santifica o domingo é a santa missa é a participação da missa aí claro depois que você participa da missa você vai fazer aquilo que talvez durante a semana você não conseguiu fazer obras de caridade de misericórdia a família vai se divertir com os membros ali agora o que não pode é pegar o domingo deixa o tempo que Deus deu para a pessoa rezar também e só quer se divertir fazer tudo não tem tempo nenhum para Deus e vai e trabalha trabalha porque quer ganhar mais aí eu disse assim existe alguns tipos de empregos que é liberado pela igreja porque no fundo são obras de caridade que não tem como a pessoa santificar como deveria santificar mas isso precisa conversar com o pároco e tudo mais por exemplo policial que entra em escala bombeiro médico médico não tem como então tem que cuidar tem que salvar o outro então vai no sábado à noite não sei já que é escala agora por torpe ganância mas tem pessoas também que olha a coisa está feia não está tendo como então vai lá conversa com o padre olha padre eu trabalho nas barracas não sei de onde e não está dando não padre eu entro tal hora a barraca não é minha eu trabalho para os outros então ali conversa vai discernindo com o padre e aí vai se percebendo o dia que a pessoa pode ou sai mais cedo coisas desse tipo tem que buscar também a igreja para discernir bem as coisas mas voltando o que eu estava dizendo por que eu falei para essa pessoa vai lá consultar por que é preciso parar é muito fácil querer tudo só na mão é preciso ter tempo é preciso gastar o tempo ou melhor ganhar o tempo eu termino dizendo nunca pense que você sabe tudo porque ninguém sabe nada meus irmãos a palavra de Deus ela é inesgotável quanto mais você lê quanto mais você medita mais você aprende não fique pensando que deu uma bicadinha aqui já sabe deu outra lá é inesgotável quanto mais se lê mais Deus vai vai trazendo vai nos dando vai nos dando sentido quantas vezes você está assim e diz assim meu Deus agora eu compreendi mas que satanás quer tirar ele vai tirar quanto tempo você tem dedicado a leitura como um bom católico quero acrescentar não é só as sagradas escrituras mas também é o catecismo da igreja também a leitura da vida dos santos porque a leitura da vida dos santos porque vocês vão ver que os santos trouxeram na prática o que eles compreenderam na meditação da palavra de Deus que eles fizeram a leitura do que o que o magistério da igreja tem colocado é preciso meditar é preciso ver tudo isso precisa ser guardado no coração e aí a palavra de Deus sim ela vai fazer efeito dentro de nós porque senão quando vier as dificuldades você vai abandonar como Jesus falou aqui na parábola quando você não compreender o demônio vai tirar e por causa da riqueza do ganhar dinheiro e tudo mais você vai abandonar também e aí o que o que é que vai produzir dentro de você 30 60 ou 100% e eu espero que seja 100% louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima Mãe 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 Obrigado.